Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte. Zembier, a cerveja catarinense. Infoquadras.com, encontre quadras e times de sua região. Federação de Futebol 7 de Santa Catarina e Confederação Brasileira de Futebol 7. Futebol 7 de Santa Catarina e Confederação Brasileira de Futebol 7. Futebol 7 de Santa Catarina e Confederação Brasileira de Futebol 7. E graças a Deus agora estamos focados para o acesso, que é o nosso objetivo. Fala um pouquinho, está há muito tempo jogando Futebol 7 ou Futebol de Campo. Eu jogo Futebol 7 federado há uns 2, 3 anos. Eu jogava no Madrid, graças a Deus eu pude conquistar todos os acessos. A gente vem da Série C para a Série A em dois anos. Aí esse ano eu me transferi para o Boralá e pretendo conseguir todos os objetivos no Boralá. Algo mais a falar, mandar um recado para alguém, agradecer. Só mandar um beijo para minha esposa que estava ali me assistindo. Graças a Deus por fazer um gol para ela. Fazia muito tempo que eu não fazia um gol. E agradecer o apoio também de toda a rapaziada do Boralá que me deu um apoio, que me trouxe. Estou muito feliz aqui. E agradecer o apoio também de todos os objetivos no Boralá. E agradecer o apoio também de todos os objetivos no Boralá.